O REINO ANIMAL Nesse mundo, quando alguém derrubava uma xícara de café, essa xícara naturalmente se espatifava. Depois surgiu um novo reino, o REINO DO PLÁSTICO. Algo que não provinha do mundo natural, mas sim de um laboratório químico. Neste quarto reino, o REINO DO PLÁSTICO, as regras mudaram. O mundo mudou. Tudo mudou. O que é esse quarto reino? Quem são os seus magos? Seus soldados? Prepare-se para uma viagem pelo magnífico Planeta Plástico. Se deseja fazer uma ligação, por favor, desligue e tente novamente. Desligue e chame a telefonista. Planeta Plástico, o quarto reino. Vivemos no Planeta Plástico. E bem ou mal, somos maníacos por plástico. Não importa para onde vamos, não importa o que fazemos, nos vemos cercados por um universo de maravilhas moldadas por injeção. 90% do que entra em contato com a mãe e com o recém-nascido na sala de cirurgia é de plástico. Nossos primeiros brinquedos foram de plástico. A medida que crescemos, o plástico nos acompanha. A indústria da moda possui os sintéticos bem apelidados de tecidos milagrosos. Quanto mais envelhecemos, mais dependemos de maravilhas ainda mais sofisticadas na medicina, desenvolvidas graças ao plástico. Os plásticos são o coração da revolução de 388 bilhões de dólares nas comunicações. Todo o nosso sistema de transporte será moldado pelo fenômeno dos polímeros. Eu acho que é um material que é intrinsecamente contraditório, e quando você descobre algo bom sobre ele, existe também algo totalmente ruim. E quando descobre algo ruim sobre ele, surge algo positivo e maravilhoso. É aquilo que nos salvamos. Este é o quarto reino. O reino dos plásticos. O reino da contradição. A maioria das pessoas não pensa duas vezes em ter que conviver nessa biosfera de tubos de ensaio. E outros ainda dedicam sua vida inteira a isso. São os especialistas em plástico, os magos e soldados do quarto reino. Alguns aceitam a ideia de viver em um planeta de plástico. Esse pessoal, os soldados, nunca estão satisfeitos. O plástico deixou de ser apenas embalagem. Vai simplesmente invadir tudo o que acontece em sua vida. O que salvará o mundo? Os plásticos. A produção em massa de produtos super coloridos, úteis e baratos, baratos, baratos. Outros estão chocados com a perspectiva do plástico tomando conta do planeta. Você pode usar um garfo plástico em um restaurante por uns 15 minutos e depois jogar fora. Aquele garfo plástico foi feito para durar de 10 a 20 mil anos em um aterro até se decompor. Isso para mim parece um enorme desperdício. Outros ainda, os magos, veem o plástico como o caminho dos polímeros rumo ao nirvana industrial. A carroceria deste carro é feita do mesmo tipo de plástico utilizado em garrafas de refrigerante comuns. E há aqueles que conhecem o plástico como um milagre da medicina. Um modo de salvar vidas e aliviar o sofrimento. Se não existisse plástico, acho que teríamos muitos problemas em diversas áreas da medicina. Não teríamos implantes de quadris, não teríamos lentes de contato, não teríamos sequer as seringas. E finalmente, há aqueles que transformam o plástico em ouro, construindo fortunas incríveis comercializando suas maravilhas sintéticas. Disseram que não podíamos vender um pedaço de mangueira de arte por 3 dólares. Foi a reação à nossa proposta. O visionário cultural Douglas Kaplan é quem apelidou a geração do Baby Boom como geração X. Ele escreve sobre nosso planeta de plástico, reflete sobre isso e faz arte com ele. Eu nasci em 61, nunca vivi num mundo que não fosse totalmente rico e abundante em plástico. Eu não sei, não sei como teria sido viver sem esse material. Eu imagino que teria sido horrível. Eu não gosto de 20 anos atrás, não gosto de 100 anos atrás. Eu não tenho nostalgia pelo passado, não quero voltar no tempo nem que seja por 10 minutos. Ou seja, o que eu gosto, eu gosto é do futuro. É lá que eu quero estar e os plásticos são a corporificação do futuro. São mesmo. Como muitos outros garotos, as primeiras ideias de Kaplan sobre o futuro vinham de filmes e seriados de TV, incrivelmente otimistas que sempre mostraram o plástico como uma panaceia cultural milagrosa. Aqui nós substituímos a rede de lona por uma rede de nylon, com apenas um décimo da espessura e mais resistente que nunca. Qual a importância do plástico para esse visionário cultural? Bem, sem o quarto reino, ele seria um soldado sem pátria. Eu poderia não ser eu, 100 anos atrás. Não sei quem eu seria, mas eu não seria quem sou. E eu acho que é o mesmo que vale para a sociedade. Nós não poderíamos ser o que somos ou conseguir as texturas que agora temos sem essas coisas, sem o plástico. O quarto reino começou a acender na década de 20, quando todos se divertiam tanto que nem percebiam. O primeiro tijolo da construção do quarto reino chamava-se baquelite. Não incendiava, não derretia e, principalmente, não conduzia a eletricidade. Foi um salto significativo por causa de suas capacidades físicas, sendo um material isolante muito resistente e bastante durável. Era um material extremamente resistente. A baquelite parecia uma mágica da química milagrosamente obtida a partir de nada mais que carvão, água e ar, podendo ser moldada em qualquer formato. Na década de 30, a baquelite estava presente em todas as casas americanas na forma de equipamentos à prova de fogo, como telefones e rádios, em cores criativas. Bem, acho que, basicamente, podemos compará-la com a diferença entre as TVs preto e branco e as TVs em cores. No início, os rádios eram marrons, pretos, monótonos. De repente, a baquelite muda o cenário. Aqui nós vemos esses atraentes verdes, amarelos, azuis. E isso acrescentou uma outra dimensão ao objeto. O objeto passou a ter mais do que uma simples função. Tinha beleza também. Bob Lurch é louco por baquelite e sua casa é um santuário de sua versatilidade. A coleção de Bob possui desde rádios até joias feitas de baquelite, que viraram moda no início da década de 30. Este plástico é tudo, menos descartável. Esta pulseira, em meados da década de 80, foi vendida por cerca de 250 dólares. Dois anos atrás, a mesma pulseira foi vendida pela quantia de 16 mil dólares. Uma América Pacífica, que teve sua letargia abalada por Pearl Harbor, tirou o casaco, ergueu as mangas e começou a trabalhar. Mal a baquelite se tornaram objeto de uso doméstico na década de 30, tio Sam foi obrigado a erguer as mangas e usar o plástico para combater o eixo. E toda a riqueza dos Andes estava nas mãos do inimigo. Sua borracha, seu estanho, suas grandes reservas de óleo. Mas os tanques precisam de rodas, aviões precisam de combustível e os pilotos precisam de armas. Quem iria supri-los ou quem iria substituí-los? Os plásticos. Os plásticos lutaram nas linhas de frente. As coberturas de plexiglas dos cockpits substituíram o vidro e tornaram os aviões mais leves. O neoprene substituiu a borracha natural. A indústria cresceu 2.600% e 85% de sua produção era destinada à guerra. Sem exageros, graças aos sintéticos nós ganhamos aquela guerra. E logo descobrimos por que lutaríamos naquela guerra. Para manter nosso país livre para a frivolidade. O quarto reino agora em um arco-íris com cores espetaculares. Quem nasceu durante a explosão demográfica pós-guerra conhece bem o plástico. Isso porque você já nasceu no quarto reino. Dos plásticos. O plástico domina a indústria de lazer e essa dominação teve início na década de 50 com fabricantes e brinquedos desesperados para entreter os chamados baby boomers. Imagine ser um fabricante de brinquedos e descobrir essa substância milagrosa que concretiza todos os seus sonhos. Loucamente barato, incrivelmente durável, infinitamente maleável e facilmente adaptável a um leque enorme de cores. Brincando com plástico Eu fui a primeira pessoa nos Estados Unidos a brincar com o bambolê. Eu tinha 23 anos, era bem mais magro na época, o que facilitava os movimentos. Richkiner e seu parceiro procuravam uma maneira de ficarem ricos e se divertirem ao mesmo tempo. A história desses dois magos não é diferente da dos gênios de hoje no Vale do Silício. Esta é a antiga garagem de meus pais, onde começamos a UAMO Manufacturing Company. Meu parceiro Sputmallow e eu em 1948. Foi onde começamos a fabricar os bambolês e os frisbees e outras coisas do gênero. O bambolê tinha que ser brilhante, leve, de fácil fabricação e barato. Em outras palavras, tinha que ser de plástico. O problema com a madeira era que você tinha que deixar de molho na água de um dia para o outro para dobrá-la. E é óbvio que não dava para produzir nesse ritmo. Daí foi que começamos a pensar em fabricar com plástico. É claro que a criação é uma etapa, mas a verdadeira arte é vender. É o novo, incrível, bambolê da UAMO. O Richkiner teve a ideia de fazer com que toda vez que um funcionário ou alguém da empresa voasse para outra cidade, tinha que levar o bambolê junto no avião. Não na bagagem, tinha que carregá-lo. Toda vez que pegávamos um avião, chamávamos a atenção. E depois que a moda foi pegando, as pessoas pediam para a gente fazer uma demonstração no avião. Era incrível. Os americanos ficaram loucos pelo bambolê. Por quê? Havia uma maneira melhor de esquecer a sombra ameaçadora da Guerra Fria, do macartismo e do espectro da aniquilação atômica? A sociedade precisava de alguma distração para equilibrar toda essa incerteza sobre o futuro. Somente em 1958, a UAMO vendeu cerca de 10 milhões de bambolês de plástico. Foi um fenômeno, foi uma febre. A maior vendagem de brinquedos que já aconteceu e que acontecerá num período tão curto de tempo, seis meses. E como uma droga benigna, a febre pelo bambolê marcou tão profundamente a psique de quem verdadeiramente acreditava nele, que traçou o seu destino para a vida toda. Ainda consigo. É claro que o bambolê não é o único brinquedo presente nas casas americanas. É o Dindo, a UAMO. Você pode brincar junto com o bambolê e a Ullabod. O plástico era tão barato que você podia comprar uma coisa hoje e jogar fora amanhã. E isso acontecia. Prisbis, discos voadores. Mas, claro, quem jogaria fora as mais vendidas e amadas embalagens para sobras e alimentos da América? Hoje, cerca de 100 milhões de pessoas já participaram das reuniões da Tupperware. Por quê? Vamos conhecer a radiante princesa do quarto reino e descobrir. Oi, gente. Bem, aqui é a Brini Maxwell e eu gostaria de contar para vocês tudo sobre um dos maravilhosos produtos da Tupperware. Brini Maxwell é uma personalidade da TV a cabo de Manhattan, que também é uma das maiores vendedoras de Tupperware dos Estados Unidos. E historiadora do produto que fez parte da explosão do plástico após a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu na hora certinho. A época era perfeita para Tupperware, com o boom econômico após a guerra e a urbanização dos Estados Unidos com tantas pessoas com novos lares e cozinhas para mobiliar. Eis que chega a Tupperware com modelos maravilhosos e cores lindas, propiciando a elas uma cozinha de ótimo gosto. Para economizar tempo, aceleramos a dinâmica apresentação da Srta. Maxwell, encurtando de duas horas para um tempinho. Esta é a nossa linha para geladeira. Quantos de vocês já não tiveram brócolis estragado? A tampa evita aquele habitual mau cheiro que se esconde no seu freezer. E não é lindo? Com a tampa encaixada e bem colocada, posso escorrer o macarrão, sem deixar nada vazando. Não é maravilhoso? Livre de condensação e de botulismo. O amor de Brini Maxwell é verdadeiro. Ela não está simplesmente anunciando uma mercadoria. Ela é uma seguidora do quarto reino. Todas as verduras são classificadas em uma das três categorias. E o brócolis precisa de ar. Uma forma de gelo com tampa. Coloque o molho de macarrão na vasilha. Coloque a tampa. E agora encaixe. Que coisa mais engenhosa. Bom, eu sei o que estão pensando, mas Brini, como saber o que é o quê? O que é o quê? É que o Tupperware se tornou objeto de coleções. Sou uma privilegiada por ter essa peça de Tupperware, que é do final da década de 50, começo da de 60, e que é este magnífico porta-sal e pimenta da era espacial. Super prático em seu suporte original. Se você estiver escutando o Tupperware, nós amamos isto. Quero agradecer a vocês pela atenção. A minha demonstração de Tupperware. Pants, que Brini, se vá, uma última pergunta. Tupperware não é meio, sabe, brega? Tupperware brega? É claro que não. Tupperware soluciona milhares de problemas em uma cozinha. Rubbermaid é brega. E, bem, Flamingos cor-de-rosa também. Falando em Flamingos cor-de-rosa... Se colocar dez deles em volta de um pneu de trator e pintar as rodas de vermelho, branco e azul, com petúneos no meio, vai ficar brega. Mas se colocá-los perto de alguns arbustos bem aparados, num belo jardim ou numa fonte, com qualquer outra coisa, terá um pequeno charme tropical por menos de dez de dois. E toda vez que você sai, você sorri pra eles. Dan Featherstone é um tipo de gênio americano do design. Um verdadeiro mago. Ele embarcou na oportunidade trazida pela explosão do plástico no pós-guerra. E o que foi essa oportunidade? Um artista pode criar uma peça para uma pessoa apreciar. Com plástico, você pode criar uma peça e depois produzir milhões dela. Foi exatamente o que Dan Featherstone fez. Em 1957, esboçava o desenho daquele que se tornaria rapidamente o pássaro mais querido dos quintais americanos. Ele encontrou inspiração no passado. As pessoas adoram decorar. Quero dizer, o homem das cavernas decorava as cavernas. Os egípcios criaram as tumbas e vejo os europeus que construíram gárgulas em todo edifício que viam pela frente. Mas os americanos não tinham muito o que decorar. Talvez um pequeno efeito na porta, sei lá. Mas por trás de todo gênio existe uma grande mulher. A alma gêmea de Dan o ama tanto que até se veste como ele. Eu perguntei, você se incomodaria se eu vestisse uma blusa combinando com a sua camisa? Ele disse, não. Foi o que eu fiz. E vestimos as roupas e depois uma coisa levou a outra. E no fim, tudo o que tínhamos combinava. E já faz 23 anos. Todos os dias. Os flamingos de plástico cor-de-rosa foram produzidos ininterruptamente nos últimos 44 anos. Milhares deles ainda são vendidos por semana. Eu sempre disse, o mau gosto é em todo lugar e veio para ficar. E é muito divertido trabalhar com esses produtos. Em outras palavras, os plásticos não inventaram o mau gosto. Só o tornaram disponível a todos. As pessoas não têm tempo ou disposição de guardar alguma dessas mercadorias baratas porque são baratas. Estou usando o mau gosto e nem pico. É de plástico macio até a fundo. Peixe instantâneo? O inguindo. Plástico flexível. Então é tudo descartado. O que mantém o dinheiro circulando. O que mantém o mundo girando, eu acho. Mesmo sendo tão populares, esses produtos nem se comparam com um brinquedo com peças de encaixar, feitas de plástico, que incendiaram a imaginação de todas as crianças que já tinham criado um castelo para o quarto reino. O interessante sobre o Lego é que ele ensina os jovens, e eu me incluo nessa, a acreditar em um universo em que basta encaixar aqui e ali. Sabe, o universo do Faça Você Mesmo. Os Legos foram moldados por injeção pela primeira vez em 1949. Atualmente no mundo todo, cerca de 300 milhões de crianças e adultos brincam com o Lego. E estima-se que todo ano, os fanáticos por Lego passam alguns bilhões de horas concretizando sonhos com plástico. E o impacto de toda essa criatividade sobre uma mente jovem não é difícil de imaginar. Basta olhar à sua volta. Vai chegar o momento onde as crianças da geração Lego, como eu, vão fazer 40 anos no final do ano. Essas crianças vão estar criando um mundo à imagem do Lego, e o sistema estará evoluindo por si mesmo. E eu pergunto, o que vai acontecer quando os especialistas em plástico começarem a criar objetos de plástico para seus filhos e assim por diante? O plástico não revolucionou apenas o brinquedo, mas também remodelou a indústria da moda. Eu acho que os tecidos sintéticos tiveram um efeito social meio que democratizaram a indústria do vestuário. Essa sacerdotisa da alta costura do quarto reino tem algumas ideias provocantes sobre o que se usará no próximo século. Os sintéticos vão realmente explodir, porque você pode ligar os sintéticos. Nada de costuras, basta fundi-los. Ela é a deusa das roupas do planeta plástico e veio prever qual será a moda do futuro. Neste milênio, nenhum mercado usará mais a rápida evolução das maravilhas sintéticas do que o mercado da moda. Afinal, o plástico ditou a moda nos últimos 40 anos. O que estava na moda e saiu e voltou e depois saiu e parece que voltou de novo. O quarto reino vem produzindo moda elegante desde 1931. Estilistas como Patricia Field, mais conhecida por sua moda sensual feita para a série de televisão Sexo e a Cidade, criou linhas inteiras com nylon, poliéster e suas variações sintéticas, lycra, acrílico e spandex. Tecidos criados em laboratório. Eu descreveria o meu lugar no mundo da moda como a Andy Warhol da moda. Eu gosto de instigar um pouco a imaginação, faço isso utilizando o exagero, como na exaltação das formas ou no exagero das cores. Mas toda essa democracia na moda não existia na virada do século XIX para o XX. As meias calças só eram usadas pelas mais ricas. Bom, voltando aos tempos da minha avó, havia dois tipos de meia calça, as de algodão e de seda, e tinha também as de lã. E eu acho que as meias de seda eram caríssimas e apenas as mais ricas ou sortudas podiam usá-las. O nylon proporcionou transparência às pernas da mulher e tinha preços baratos. Eu acho que deve ter sido revolucionário na época. O nylon, como outras grandes invenções, foi um erro que deu certo. Em 1931, um químico da Dupont misturou acidentalmente dois ácidos e, quando começou a mexer, surgiu uma trama com propriedades incríveis. Quanto mais ele puxava, mais resistente ficava. Foi um milagre da química. Um plástico tão fino quanto a teia de aranha e tão forte quanto o aço, que poderia ser tecido em fibras e prometia substituir a seda, o algodão e a lã. Assim que a guerra acabou, as fábricas que antes se ocupavam fabricando paraquedas com essa fibra maravilhosa, reprogramaram-se para as necessidades domésticas. Hoje não damos valor, não paramos para pensar sobre meias de nylon. Pela primeira vez, as mulheres preocupadas com a moda podiam se vestir com roupas criadas em laboratório. E o nylon foi apenas a primeira das novas fibras do quarto reino. Logo surgiria o poliéster. O poliéster é totalmente lavável e deixou para trás a lavagem a seco e também o ferro de passar. Então acabou com o trabalho e é claro que as pessoas se entusiasmaram por causa de suas grandes qualidades. A fibra sintética foi um grande divisor de águas, assim como a produção em massa de produtos resistentes, leves e a preços acessíveis. Você consegue imaginar um mundo sem luz elétrica, sem computadores, telefones ou sem música gravada ou televisão? Nada disso poderia existir sem o plástico. Ao longo de décadas, os químicos derreteram, moldaram e manipularam o plástico de todas as formas imagináveis. Invólucros resistentes à prova de fogo. Tecidos macios e flexíveis. Utensílios de cozinha inquebráveis. Milhões de produtos que tornaram nossa vida melhor. E a verdadeira satisfação do cliente chega quando surge uma parceria entre um químico dedicado e um designer inspirado. Designers avançados como estes magos em Idiopalo Alto, na Califórnia, lotaram o mundo com objetos de plástico. Seu trabalho é não esquecer de nada, nem das escovas de dente. Nós aperfeiçoamos a tecnologia das cerdas para conseguir todos os tipos de formas, cores, resistência e ângulo interessantes. E aperfeiçoamos a tecnologia, sabe? Colocando elastímeros nas pontas para ficarem flexíveis. E você não ter que exercer tanta pressão e não machucar a sua gengiva. Agora eu pergunto, quais as melhorias dessa escovação comparada com a feita pela antiga escova de madeira? E escovam mais. Ou seja, após estudos que fizemos com escovas de dentes para crianças, descobrimos que se elas gostam da sensação e a escova é macia e cabe nas mãos, sua escovação é 30%, 40% mais longa. Eu acho que se tornou uma coisa tão comum que talvez quando você vai às compras ou pega alguma coisa, você fica em dúvida. Que tipo de material é esse? Será metal ou plástico? O plástico foi tão difundido que quase nunca paramos para pensar. Mas para os engenheiros de produção, o plástico é uma dádiva que os livrou das antigas limitações da madeira e do metal. Os primeiros brinquedos de plástico moldados por injeção na década de 50 se transformaram em maravilhas de plástico de alta tecnologia. Como os microcomputadores à mão, com mais potência do que o utilizado pela NASA para enviar astronautas à Lua, quando um designer vê plástico, enxerga possibilidades. Na verdade, eu adoro trabalhar com plástico. E o motivo disso é porque ele oferece muitas possibilidades. Você pode moldá-lo, esticá-lo, pode criar formas que jamais conseguiria obter utilizando qualquer outra tecnologia. O plástico parece abranger quase todas as propriedades. Eu penso em coisas com fluidez, mas também com resistência. Penso em coisas com flexibilidade, mas também com rigidez. Ele pode ser tudo o que você quiser. Os plásticos não existem apenas para satisfazer consumidores. A defesa nacional agora depende deles. O avião F-22 é mais rápido e mais ágil graças à leveza dos materiais que compõem suas asas, que são mais fortes do que aço. E de modo geral, toda corporação policial depende de uniformes e capacetes feitos de Kevlar. Em nossos uniformes e capacetes, existe um material chamado Kevlar que usamos para nos proteger e faz com que estes capacetes e uniformes sejam à prova de balas. São mais resistentes do que aço. Cinco vezes mais resistentes. Fortes o suficiente para deter uma bala e salvar uma vida. O capacete e a jaqueta de Kevlar são graduados no que chamamos de nível 3A, que é para pistolas e pequenos rifles a uma distância de cerca de 4,5 metros a aproximadamente 2.200 metros. É claro que você provavelmente nunca irá precisar vestir um uniforme de Kevlar ou pilotar um avião supersônico. Mas você provavelmente irá dirigir um carro que chega a fazer 28 quilômetros por litro graças ao plástico. Sólido, não amassa e atende a todas as exigências de desempenho. E esse é o conceito. O ES-X3 é um carro experimental com uma carroceria super leve à prova de amassamentos que pode tornar o aço obsoleto. A carroceria de plástico desse carro é feita com o mesmo tipo de plástico utilizado em garrafas de refrigerantes. É chamado de tereftalato de polietileno. É um plástico muito comum, usado hoje em nosso cotidiano e totalmente reciclado. Mas o carro indestrutível, porém descartável, é só o começo. A saúde e o plástico. Pergunte ao médico. Qualquer médico. Se não existisse plástico, acho que teríamos muitos problemas em diversas áreas da medicina. Não teríamos implantes de quadris, não teríamos lentes de contato, não teríamos sequer as seringas. O Dr. Daniel Marelli está empolgado com uma das maiores inovações da história da medicina. Em 3 de julho de 2001, o primeiro coração artificial feito especialmente para implantes foi colocado em um ser humano. E a maior parte desse coração era de plástico. Este coração é feito de titânio e plástico, possui uma camada externa de plástico que é transparente e dura. E possui uma camada interna de plástico que é bem mais macia, semelhante a uma bexiga que seria enchida com água. E possui também válvulas que garantem o fluxo de sangue em um sentido só. O sangue entra no coração por esta válvula que fica bem aqui e empurra o sangue para fora desta válvula aqui para os pulmões. Onde irá absorver o oxigênio e daí o sangue irá retornar dos pulmões por esta aqui. E as válvulas farão com que o sangue flua para o corpo através desta pequena abertura aqui. O coração deste coração é um tipo de plástico chamado angioflex. É incrivelmente flexível e extremamente durável. Qualidades indispensáveis em um coração. Afinal... Se você fizer o cálculo, ele vai bater cerca de 100 vezes por minuto durante as 24 horas do dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, por muitos anos. Isso exige muito esforço do material. É um aparelho que é extremamente excepcional. Os antigos corações artificiais mantinham os pacientes ligados a aparelhos externos. Esses corações possuíam grandes linhas condutoras externas conectadas a enormes suportes que tinham o tamanho de uma geladeira. Este é revolucionário porque já contém tudo o que é necessário. Será totalmente portátil e é projetado para que os pacientes possam sair do hospital com ele. Isso nunca foi experimentado antes na história da medicina. Quantas vidas este coração de plástico pode salvar? Cerca de 100 mil pessoas poderiam se beneficiar com isso. O coração é só o começo. O Dr. Robert Langer é um dos pioneiros na engenharia dos tecidos. Lembram daquela orelha enxertada em um rato? Ele trabalhou naquilo. Ele é também um experto em plástico na medicina de hoje e do futuro. Uma das coisas que começamos a explorar é a área de engenharia de tecidos, em que os plásticos possuem um papel central. E espero que daqui a uns 100 anos sejamos capazes de criar novos tecidos, não apenas como a pele, mas nervos para pacientes com lesões na medula espinhal, talvez até partes do coração para pacientes com lesões cardíacas, cartilagens ósseas, intestinos e muitos outros tecidos no corpo humano. Não teremos que esperar 100 anos pelos benefícios do plástico no corpo humano. Já está sendo usado aqui pela renomada clínica ortopédica Curling Job para implantes de quadril e muito mais. Implantes de ombros, implantes de cotovelos, implantes de tornozelo, quadris, joelhos, realmente se entende pelo corpo todo de cima a baixo. Este é um raio-x de um implante total de joelho. Podemos ver aqui a abertura de metal, que é a parte final do fêmur ou do osso da coxa. Aqui temos a chapa que cobre o osso tibial e podemos notar o espaço entre as duas peças de metal. Na verdade, aparece cinza ou preto e é, na realidade, o plástico invisível em um raio-x comum. A vida no quarto reino será muito mais saudável e bem mais longa. Acredito que o plástico represente um papel crucial na durabilidade e longevidade e, finalmente, no sucesso de um implante total de um ligamento. Esta é a fronteira final? Viver mais com o nosso corpo cheio de pedaços de plástico? É uma situação difícil de imaginar, mas é provavelmente a última antes da fronteira final. A fronteira final é a morte. E mesmo com ela, o plástico está revolucionando o modo como lidamos com cadáveres. Bem-vindos ao Mundo Bizarro de Roy Glover Temos aqui um grande tanque no qual guardamos a borracha de silicone líquida. Podemos colocar diferentes espécimes aqui, mas o tanque foi projetado para podermos trabalhar com espécimes do corpo inteiro. A técnica se chama plastinação. E é, basicamente, uma técnica utilizada para preservar coisas. O Dr. Roy Glover foi o pioneiro desta estranha técnica de preservação do que foi previamente queimado ou enterrado. É claro que sua missão principal é educacional. Antes da invenção deste processo, se os estudantes quisessem ver uma espécie me excepcional ou diferente, tinham que observá-la colocada dentro de potes de vidro. Agora, se quiser observar esta amostra de cérebro, você pode pegar e segurar de verdade. As espécimes plastinadas são secas, inodoras e atóxicas. Temos espécimes que são utilizadas há 10 anos e apresentam muito pouco desgaste. Se as espécimes são quebradas, podemos usar enchimento de silicone para consertá-las. É como uma taxidermia de alta tecnologia e funciona para todas as partes do corpo. Estes são alguns frutos do nosso trabalho. Como se pode ver, há uma grande variedade de espécimes humanas aqui. Isto é uma amostra de cérebro plastinado. Isto é um pedaço da aorta. É, na verdade, um pedaço de aorta com uma ótima aparência. Isto é uma língua. Este indivíduo, em particular, usava dentadura. E a placa da dentadura não foi removida, então podemos vê-la encaixada aqui. Temos estômagos de todos os tamanhos. Isto é um corte da coxa. E dá para ver os pelos presos à pele. Bem, um ensino como este para estudantes de medicina é sofisticado e muito bom. Mas o Dr. Glover não para por aí. Uma das coisas que realmente queremos fazer é, em algum momento, criar um museu que possa ser visitado pelas pessoas e onde elas possam ver as espécimes com seus próprios olhos. E poderão, se tudo der certo, ver corpos inteiros plastinados com vários sistemas expostos e dissecados. Bom, não parece um ótimo programa de domingo à tarde para levar a família? E não se preocupe. Se ficar com a perna meio bamba e tiver tontura com todos esses cadáveres conservados sem plástico, estará em boa companhia. Há estudantes de medicina que desmaiam na primeira vez em que vão ao laboratório de anatomia macroscópica. Quando você preserva um corpo humano com plástico, bom, qual é o seu objetivo? Shakespeare tinha um crânio sobre a sua mesa para lembrá-lo, olha cara, daqui a uns 100 anos você vai estar assim, como eu. E eu faço estas esculturas de esqueletos para presentear amigos escritores e algumas para mim mesmo, para pôr em cima da mesa. É a versão atualizada do Daqui a 100 anos você vai estar assim. Eu tentei encontrar um jeito em que pudesse encapsular a beleza e o horror da morte. São coexistentes, não há separação. E quando eu pego esses esqueletos de plástico, derreto, comprimo e depois coloco em lucite, como o antigo âmbar, eu estou respondendo a pergunta que fiz lá no começo. Quando se preserva um corpo humano com plástico, qual é o seu objetivo? Bom, o meu objetivo é um modo mais adequado de dizer esta é a morte no ano 2001. Nosso quarto reino de plástico refez o mundo moderno. Superou alguns aspectos dos três reinos naturais. Por exemplo, é praticamente indestrutível. Sem dúvida, isso é uma bênção, mas também uma maldição. O plástico no futuro. Existem muitos problemas com a reciclagem. O modo como os produtos são fabricados agora não permitem que transformemos um plástico de volta no mesmo exato tipo de produto. Basicamente, não é uma alternativa elegante criar uma coisa que teremos que decompor. Mas talvez o quarto reino possa realizar mais um milagre aprendendo a imitar as virtudes naturais dos três primeiros. Neste ano, um novo plástico chamado ácido poliático está chegando ao mercado sem ser obtido do petróleo, mas de campos naturais de milho. Quando você joga fora uma caneca feita com esse plástico, ela simplesmente pode se tornar um tipo de plástico. O plástico não é o primeiro plástico biológico, mas é o primeiro a combinar plástico sintético como nylon, PVC e poliestireno, semelhantes em resistência e custo. Ele pode tornar a reciclagem obsoleta. Atenção! Este anúncio pode salvar seu filho. Nunca use película de plástico sobre o colchão do berço para cobrir os travesseiros do carrinho. Mantenha o plástico longe do chiqueirinho. Destrua! Rasgue! Faça como nós! Destrua! Rasgue! E depois jogue fora! Bem longe das crianças! O problema começou nos anos 70, enquanto os baby boomers que tinham crescido com brinquedos de plástico passavam agora incontáveis horas com suas lava-lamps. O primeiro protesto contra o mandato do quarto reino eclodia. Manifestantes revoltados afirmavam que estávamos prestes a nos afogarmos em nosso próprio lixo, composto em sua maioria por plásticos. Não era mais a substância maravilhosa de um futuro perfeito. Plástico de repente virou um palavrão. Estava matando nossas crianças e enterrando o planeta em uma avalanche de lixo. Hoje os americanos jogam fora cerca de 10 milhões de toneladas de lixo plástico todo ano. Não é apenas embalagem de fast food. São computadores, telefones celulares, carros e tudo acaba no mesmo lugar. Eu pego um objeto de plástico e quando não preciso mais dele eu jogo fora. E fora significa que pelos próximos 2 bilhões de anos, até o sol virar uma supernova, este artefato de plástico ficará parado em um aterro. Não sabemos quanto tempo vai durar. Vai desintegrar? Não, não vai desintegrar. Isso mexe comigo. Eu adoro material. E ao mesmo tempo eu me sinto meio culpado por criar tantos materiais que não irão necessariamente fazer do planeta um lugar melhor. Acho que uma das minhas primeiras experiências foi viajar para o exterior, ir a uma praia bonita onde encontrei uma escova de dentes que foi levada pela água e ficou na areia. E era uma escova de dentes que tínhamos lançado alguns anos antes. Ou seja, escutamos sobre isso, mas quando realmente se vê isso de perto, o efeito é desanimador. Dá uma vontade de trabalhar com plásticos que sabemos que são recicláveis ou com outros materiais que sabemos que não vão acabar em aterros. Nos últimos 20 anos, começamos a limpar o quarto reino com a reciclagem do plástico. Mas isso só funciona para uma porcentagem minúscula de todo o lixo que produzimos. O desenvolvimento de plásticos ecologicamente corretos é um achado, mas talvez estejamos solucionando o problema errado. Talvez nós sejamos o problema. Nós, membros da sociedade do Use Uma Vez e Jogue Fora. Você pode se chocar ao saber que o que mais jogamos fora não é plástico, mas papel. Isso mesmo. O plástico se restringe a 20% do volume da maioria dos aterros. E os 80% restantes... As fábricas de papel desenvolvem um dos processos industriais poluentes. As melhores florestas estão sendo derrubadas para suprir as necessidades dessas fábricas. A alternativa seria um pedaço de plástico que pode ser usado para levar uma informação que, ao contrário, seria levada por milhões de folhas de papel. O Dr. Nick Sheridan pode ter descoberto uma forma para o plástico substituir a única substância que ninguém nunca conseguiu desprezar. A página impressa. Estava procurando por um meio de apresentação que pudesse ser visto à luz clara. Quanto mais clara, melhor. A ideia é incrustar bolas de plástico minúsculas em uma folha de borracha. Em um método super secreto, as bolas são todas pintadas em uma cor de um lado e ficam brancas do outro. Depois, quando uma corrente elétrica é cada folha, as bolas giram criando a imagem que você desejar. Sua imagem é igual à de qualquer papel. Feito isso, não são necessárias pilhas. Com papel plástico, a bateria de seu laptop poderia durar meses com uma carga. Se o mostrador de cristal líquido fosse substituído por um desses mostradores de papel elétrico, você poderia substituir todas as baterias por duas pilhas AA sem ter que recarregar por cerca de seis meses. Um grande salto. Do plástico como catástrofe ecológica para o plástico como uma maravilha da Terra. A expansão dos poderes do plástico para preservar nossos recursos é realmente apenas o começo. O plástico será a nossa salvação. Talvez os plásticos facilitem nosso caminho para o céu, mas apenas se aperfeiçoarmos o modo de fabricá-los. O mito é que somos os únicos a fabricar plásticos. Na verdade, se pensar no plástico apenas como um polímero ou uma cadeia de moléculas, você percebe que a natureza fabrica materiais semelhantes o tempo todo. A natureza fabrica materiais como folhas, árvores, e teias de aranha que possuem todas as qualidades milagrosas do plástico e têm um recurso adicional. Não irão ocupar um aterro para sempre. A aranha, para a sua sobrevivência, tem que produzir uma fibra extremamente resistente chamada seda. E a aranha pega moscas e grilos, abate-os, e fabrica uma sólida fibra de seda que é cinco vezes mais resistente do que o aço. Imitar o modo pelo qual a aranha fabrica um polímero de alto desempenho é, eu acho, o futuro dos plásticos. Daqui a alguns anos, a distinção entre o quarto reino sintético e os três primeiros reinos naturais poderá simplesmente desaparecer. Você vê uma casca de árvore, observa esta pena, olha para esta pinha, esta folha, e percebe que são todos materiais de alto desempenho, são cadeias de moléculas, são como plásticos. O plástico é tão inerente ao nosso mundo que é difícil lembrar que este quarto reino existe há apenas um século. Alguns dizem que é a maior invenção da humanidade. Para outros, é a prova de nossos caprichos inconsequentes. Em um ponto, todos concordam. Irá continuar a definir como trabalhamos, como brincamos, como nos comunicamos, como nos curamos, o que dirigimos. Em outras palavras, definirá quem somos e como vivemos. Somos os maníacos por plástico, fadados a viver para sempre no quarto reino. Vamos ser sinceros. Fabricamos plásticos, fazemos computadores. Não vieram do espaço sideral de discos voadores. De alguma forma, são uma extensão da nossa humanidade e ainda assim não são a gente. Nós criamos toda essa nova dimensão do ser, que ainda nem sequer compreendemos completamente. E podemos levar mais alguns anos até que compreendamos. A vida sem Tupperware. Que triste visão. Seria como uma viagem de volta ao século XIX. Voltamos à época de Dustin Hoffman em A Primeira Noite de Um Homem. Plásticos. O futuro é o futuro porque, do ponto de vista da economia, é tão barato fabricar produtos plásticos, que isso não vai ter fim. O plástico, eu acho, é outra revolução industrial completa. E ainda não terminou. Apenas começou. Versão Brasileira Allo Apenasこ Apenas como um Legenda por Sônia Ruberti